Agora quero fazer um apelo, vem pra cá, você tem que me ajudar, hein? Me ajuda nessa, vai, me ajuda. Quem já viu um bichinho de estimação fugir de casa, sabe quanto a gente sofre, né? Sai um bichinho desse e some? Ah, vou te contar. Tá, fica todo mundo triste, todo mundo triste. O sumiço da Meg, que a gente vai ver aqui na foto, mostra a Meg pra mim. Vamos lá, essa é a Meg, ó. Ah, tá deixando a família toda triste. Ela é da Ana Cláudia e fugiu do bairro Ezequiel Barbosa, em Arassatuba, no comecinho da semana. Então, se alguém viu a Meg ou sabe de alguma pista sobre o paradeiro dela, manda mensagem aqui pra gente, ok? No nosso SBT Zap. Vamos ajudar? Anota aí o telefone. É o 3636 3027. 3636 3027. Ah, Meg. Ô, Meg, volta pra casa, danada. Onde é que você está? Ah, volta pra casa.